Olá, meus queridos! E aí, como vocês estão? Eu chamo a Caroline e no vídeo de hoje iremos responder uma curiosidade principalmente feminina, que é o porquê os homens consomem pornô? O porquê eles assistem? O que estão buscando? Qual é a graça do pornô? Bom, se você é mulher, provavelmente em algum momento você já se fez essa pergunta. Qual é a graça do pornô? Bom, e eu digo isso porque eu mesma já me fiz essa pergunta. O pornô para mim durante muito tempo, principalmente antes de estudar sobre sexualidade, me causava duas coisas, nojo e curiosidade. Eu sempre tive um desejo sexual e isso me trazia muitas fantasias e imaginações. Então, eu via o pornô como uma possibilidade de... hum, isso pode ser interessante. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia assistir. Só de ver as cenas de sexo, principalmente as penetrações, me causava nojo, me causava uma certa repulsa. E é bem engraçado pensar nisso porque imaginar as cenas, imaginar a pessoa assistindo me causava uma sensação agradável. Só que eu parar e assistir me causava nojo, porque eu tinha ali uns certos receios e tabus com sexualidade. Eu vim ali com algumas crenças limitantes, alguns pensamentos, algumas limitações. E aqui talvez você esteja se perguntando o que esse meu relato tem a ver com o que os homens estão buscando no pornô. E a resposta é tudo. Deixa eu te explicar. Da mesma forma que eu tinha curiosidade, os homens também têm. Os homens geralmente consomem pornô por curiosidade e principalmente como uma forma de validar as suas fantasias. A gente sabe o quanto a maioria dos homens pensam em sexo. Basicamente, eles acordam e dormem pensando em sexo. Vamos colocar aqui de uma forma bem exagerada, mas só pra deixar lúdico. É como se a mente do homem fosse 90% sexo. Então eles geralmente pensam muito em sexo. Eles têm muita fantasia, muito desejo. A mente deles vão num nível muito doido, sabe? Qualquer estímulo já é o suficiente. Eles são muito assim. Lógico, não todos. Mas colocando de uma forma muito exagerada, é quase isso que a maioria dos homens, eles funcionam no sexo. Então o pornô traz pra eles uma forma de validar os seus desejos. Uma forma de realizar as suas fantasias. E realizar principalmente as suas fantasias mais sujas. Bom, a gente sabe o quanto que o sexo pode ser extremamente romântico. Mas a gente sabe também o quanto que o sexo, ele pode ser sujo. O quanto que ele pode ser promíscuo, digamos assim. Então ali no pornô eles podem encontrar de tudo. Se um homem, ele tem ali as suas fantasias de ficar com mais de uma mulher ou de ver outras mulheres se pegando, no pornô ele consegue realizar aquilo mesmo que de forma virtual. E pra ser sincera, muitas das vezes eles acabam preferindo isso do que ir de fato pra realidade. Esse homem poderia ter ali a sua parceira e trair ela. Mas muitas vezes eles acabam preferindo ficar só no imaginário. Ou até mesmo acham que não dariam conta de ter duas mulheres ao mesmo tempo. Então são vários fatores que acabam fazendo eles preferirem o pornô. Sem contar que muitos homens têm, como eu falei, umas fantasias que seriam difíceis. Ou que lá no seu íntimo eles se sentem inseguros. Ou se sentem como as minhas crenças imitantes lá do passado. Sabe? Tenha vontade, tenho desejo, mas fica naquela. Será que é certo? Será que é errado? Será que isso é pecado? E aí fica com aquelas coisas. Ou até mesmo começam a questionar a sua sexualidade. Ou tem medo das pessoas questionarem a sua sexualidade e a sua masculinidade. Já falei. Tem homens que tem curiosidade em sexo anal. Só que não tem coragem de realizar. Porque vem lá do passado com uma crença, uma construção de masculinidade. Coisas desse tipo. Da mesma forma, as mulheres também têm inúmeros desejos que não têm coragem de colocar em prática. Porque senão vai ser chamada de puta ou vai ficar com aquelas ideias. O pornô então traz essa segurança de que ali é um ambiente seguro. Pois afinal, ele está vendo vídeos que são coisas que ele gostaria de realizar e que são outras pessoas realizando. Ok. Porque esse homem, ele provavelmente tem fantasias que não consegue compartilhar com as pessoas. Então vamos supor que esse homem tem um fetiche por pés. Ele adoraria chupar um pé, beber, beijar, sabe? Fazer o que quisesse com o pé. Um simples pé. Mas talvez ele não tenha coragem de contar isso para a parceira. Porque acha que ela vai achar nojento. Que vai achar ele estranho, bizarro. Sabe a medo daquela crítica? Então o que ele faz? À vez de ter uma conversa com a sua parceira. Ele vai lá no X-Video, no Google, o que vocês quiserem pesquisar. Chupando o pé, qualquer coisa desse tipo. E consome aquele pornô. Porque assim ele está validando a sua fantasia e está também se satisfazendo. Mesmo que seja virtualmente. Um outro fator que faz os homens consumir pornografia é simplesmente relaxar. Simplesmente desligar do mundo. Sabe aquele dia cansativo de trabalho, estressante? Não tem nada melhor para o homem do que chegar em casa e esvaziar o saco. Sinceramente, sendo muito verdadeiro. Você quer fazer um homem feliz? Faz ele. Deixa ele trabalhar. Esse homem vai trabalhar. Vai ter aquele dia cansativo, chato, estressante. Ele chegar em casa e gozar. Ele vai estar no céu. Sabe? Talvez ele não consiga chegar em casa e transar com a sua parceira. Pode ser que ela esteja trabalhando. Pode ser que ela não esteja com vontade. Pode ser em inúmeros fatores. É muito então mais fácil fazer o quê? Digitar lá. Assistir um pornô. E só se masturbar. Ou, sendo muito mais sincera ainda. Tem vezes que ele nem consome pornô. Ele só quer, ó. Só para... Relaxar. Tirar aquela tensão daquele dia cansativo e chato. Então, esses são alguns fatores principais que faz o homem buscar a pornografia. O homem, ele geralmente foi treinado para ser um caçador. Lembra que eu já falei muito sobre isso? De que treinam os homens para cantarem todas as mulheres, a ficarem com várias mulheres, não sei o quê. Eles crescem com isso. E eles têm isso como uma verdade. Muitas das vezes é um homem que ama a sua parceira, mas que lá no fundo ele ainda tem essa vontade. Ele quer se imaginar comendo uma morena, uma loira, uma ruiva. O que ele vai e faz? Procura na pornografia. Ele continua fiel à sua esposa porque não a traiu carnalmente. E realiza a sua fantasia. Então, geralmente a pornografia traz essas validações do ego masculino, da vontade masculina. De ter outras mulheres, de realizar as suas fantasias mais sujas. O pornô, ele traz esse ambiente seguro principalmente para os fetiches. Que lá você vai ver fetiche de tudo que é tipo, de tudo que é gosto, sabe? Então, ele traz esse ambiente seguro para, opa, aqui está tudo bem eu desejar isso. Aqui eu não sou condenado por isso. Ou, simplesmente pode ser uma curiosidade. Tipo, nossa, veio um pensamento aqui, um pensamento bem aleatório. Hum, como será? Deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui. Olha, hum, é que é interessante. Ah, olha, sabe? Realmente de algo de curiosidade, tipo, agora estou satisfeito, eu entendi, foi bacana e tal. Ou só de realmente realizar, somente de aliviar. Então, esses são fatores válidos aí de você entender o porquê os homens buscam tanto pornô. Lógico que aqui também vale ressaltar que não são somente os homens que assistem pornografia. As mulheres também buscam, geralmente, também são pelos mesmos motivos de realizar as suas fantasias mais sujas. De curiosidade, de tentar entender, de ver como que é, de imaginar. Pornô nada mais é do que realizações de fantasias de imaginação. Isso é o pornô. É o melhor resumo do pornô. Pornô é fantasia, pornô é imaginação. Ok? Resumindo, é isso. Mas o pornô não é só flor. Da mesma forma que pode fazer bem, ele pode fazer mal. No sentido de que pode causar vícios e dependências da pornografia. Um homem, ele pode começar a buscar muito pornografia de forma excessiva e compulsiva. Isso vai fazer mal pra ele, porque pode começar a interferir nas suas relações, seja conjugais, seja profissionais, seja sociais. Então, nesse ponto é ruim e vale a pena tomar cuidado. E caso entre nesse nível, buscar ajuda de um médico, tá bom? Então é isso, eu acredito que deu aí pra vocês entenderem o porquê os homens buscam tanto por pornografia. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu curtir aí. Se você não é esse canal, se inscreve pra acompanhar as novidades. E qualquer dúvida, deixe os comentários, escreve e respondê-lo. Se esse vídeo foi um show até mesmo interessante, compartilhe com seus amigos e bora fazer esse canal crescer. Ah, também me segue nas redes sociais. Chega lá, me inscreve como se fosse um make of canal. Lá vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu ando fazendo e que provavelmente pode virar conteúdo. Então me segue lá pra vocês não perderem nada e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, meus queridos. Um forte abraço, um beijão e que Deus abençoe cada um de vocês. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.